E fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um episódio e decisivo da nossa série, mano Hoje termina a série B e a segunda temporada do Gerinha, temos que decidir o futuro do Vasco O time caiu muito de rendimento, mas pelo menos venceu a última partida, estamos em quinto fora do G4 O bola já está rolando contra o Goiás em São Januário, então fortalece o trampo, detona no like, se inscreve se ainda não é inscrito Bora rumo a 300 mil, cara! E também me segue lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marotinha, marotinha Vamos lá que o Vasco está no ataque, hein? Olha aí, saiu o gol! Gol do Vasco da Gama, sim, no último episódio, a gente não presenciou nenhum gol do time quando o Gerinha estava em campo Agora, mano, com menos de um minuto de vídeo, a bola está lá dentro Raniel limpou todo mundo e soltou uma bomba no canto Tá lá, mano, tá lá! O time não está para brincadeira hoje Raniel novamente, quando se espera do nosso artilheiro, ele vai aparecer, ele vai decidir E é o que ele está fazendo Pode ser a vitória aí que a gente coloque, que nos coloque novamente no G4 dessa série B Nessa última reta final Caraca, mano, até o Vovô voltou a marcar 3x0 para o Vasco Tá virando chocolate Ele veio, ele fez a finta, puxou para a canhotinha E a chapada do Nenê é diferenciada 3x0 Vem o quarto gol, olha o quarto gol Vai sair ou não vai, mano? Se liga nesse lance Quase, quase Mas não foi dessa vez, Zeca Aí o Nenê do Goiás sai com a posse de bola Meteu de três dedos Vai sair livre, vai... Bugou, mano Bugou o Gera Júnior Pedro Bahia, tem opção ali do camisa 31 Ele solta a bomba para fora Nenê, Nenê, Nenê Bateu de longe para fora também De novo o Goiás Segundo tempo só dá os caras Vem mais uma bola Que passa a direita do Gerinha Só deu o Goiás, mas eles não acertaram o alvo E vai acabar a partida Olha o Gerinha no ataque Já deu o tempo de acréscimo Chegou para o cruzamento Mandou a bola Voltou Manda para o pai Aí o Gerinha dominando Vai fazer o primeiro gol da carreira Mas... Mas o que é isso, mano? Esse gol não sai nunca A gente já foi com o tempo de acréscimo estourado Quase, quase fizemos Mas o que vale é a vitória do Vasco Já como eu disse O episódio acaba hoje com a temporada também, cara 33ª rodada Vasco 3x0 Secando os adversários Ainda estamos em 5º, cara O Esporte e o Bahia não deram mole O Grêmio também não O Grêmio é o nosso adversário de agora E tem o Esporte também Só confronto diretaço É, molecada Arena do Grêmio O jogo direto e direto e reto Vale a nossa chegada ao G4 Ou, de repente, o sonho ficando cada vez mais distante Torcida do Grêmio Imortal Tricolor Quer subir para a Série A de qualquer maneira E lota aqui a arena Bola está rolando Vai ser pressão do início ao fim Outra bola chegando ali Guia Azevedo Puxou o cruzamento O primeiro pau era para o Elias Manuel Bola voltando para o Tricolor Gaúcho Guia Azevedo Volta ela no Léo Gomes Pressão eu falei, mano Eu falei que ia ser assim A gente vai jogar no contra-ataque Vai jogar por uma bola, quem sabe Está aí o Ferreirinha Dá uma penteada na bola O Bob Sim está livre Pediu, recebeu Bola no Benítez Ele gosta de bater de longe Mais uma amortecida E o zagueiro nosso caiu ali, mano Ferreirinha sozinho Dominou Spalma Getúlio Ramos Júnior O paredão Está on Está monstrão Está gigantão Está igual o Big Mac Para fazer essa defesa Mandou para escanteio Uma paulada Do Ferreirinha O Grêmio insiste A torcida está ansiosa A torcida está maluco Gera Não Deixa essa bola passar E o escanteio vai saindo Vai morrendo Está com o Vasco Mas o Izzão Deu falta Está aí Tem bola venenosa Cara Vacilou feio É um mini escanteio Ferreirinha Estilo CR7 Para cobrar Vai chegando Olhou Mandou Segundo pau Tira de casquinha Guilherme Guedes Na sobra Pressão absurda Do Grêmio Vem outro Levantamento Tirou Mais uma Nossa zaga Martim Benítez Manda de longe Gera Júnior Em dois tempos Está complicado Sair dessa pressão Moleque Guia Azevedo Dominou Chegou Rolou Elias Manuel Parou No paredão Gera Júnior Defendeu Ele pega tudo Hoje não tem Para ninguém Esse gol Está benzido Não passa uma Guilherme Guedes É a última Densida do jogo É a última chance Do Grêmio Elias Manuel Preparou Mandou Pega E gera Manda para o meio Não foi vitória Mas foi um empate Mega importante Nessa altura Do campeonato O que se não pode De jeito nenhum É ficar sem somar Nenhum ponto E aqui na arena Do Grêmio A gente sabia Da dificuldade Olha a pressão Que os caras Mandaram em chutes Gera Júnior Eleito Crack Da partida Agora secando Bahia Esporte Esporte Empatou Menos mal Bahia perdeu O Criciúma Nosso time Venceu O Tricolor Baiano E voltamos Ao G4 Na reta Mais do que final Criciúma Já está praticamente Sem chances E está brigando É contra o rebaixamento Para a Série C Está aí o Romário Bateu por cima Bateu por cima Bateu em cima Da barreira Ele até tomou Só que fez a falta Junto Pelo menos Na visão do árbitro Everton Felipe Caraca mano Aí é complicado Preparou Mandou Vamos lá Vamos lá Boa Outra falta A terceira falta Está complicado Jogar com essa arbitragem Terceira falta E é muito perto ainda Everton Felipe Três bolas Para ele fazer o gol Ele não conseguiu Em nenhuma Essa aí foi A mais próxima Desviou Na marcação Estoura No travessão Everton Felipe Aí na bola Parada É só com ele Espalma Gerard Júnior Pega de novo Inacreditável Ele pegou no rebote Ele pegou no rebote É o cara do jogo Gerard Júnior Vai segurando mais Um jogo complicado Para o Vasco Everton Felipe Levanta de novo Segundo pau Defesa Afasta Aí o João Igor Caraca Olha a liberdade Olha a liberdade Vai preparar o canudo No pé No pé da trave Na trave Everton Felipe Aguirre O esporte Domina o jogo E vai chegando Vai chegando Aí o Cáceres Mandou Gera Bem posicionado Faz a defesa Tem o toque Ele vai dar o pênalti Ele vai dar o pênalti Ele está marcando Penalidade máxima Para o esporte O quarto pênalti Na carreira Do Gerard Júnior Pegou um Tomou dois Agora tem que empatar Essa sequência Vamos lá Não foi nada Cara Isso está gritante O esporte Teve três Quatro faltas Na cara Do gol Muito próximas Aí não fizeram Agora o juizão Vai lá E acha um pênalti Everton Felipe Olhou no canto superior Vem na batida Gera Júnior Defende o pênalti Se agiganta O paredão Dois pênaltis Defendidos Dois sofridos Mantém Uma média Altíssima Para goleiro Ele está Monstrão Mano Olha a pressão Do esporte Dez chutes Contra um Várias faltas Marcadas Aí equivocadamente Mais esse pênalti Mas o paredão Defendeu Segundo tempo Começa Diferente O Vasco Finalmente Propõe o jogo E olha a jogada Mas O que é isso Se fizesse Era o Puskas Desse ano Ele deu Acredite se quiser Mano Na moral Na moral mesmo Ele deu mais uma Falta para o esporte Mais uma falta Perigosíssima Está complicado Eles estão roubando Está na cara dura Isso João Igor Ele vem Preparou Mandou Na barreira De novo Nossa grande sorte É que os caras Não sabem Bater falta E olha o Betinho Chegou de frente E espalmou Defendeu Milagre De novo Gera Júnior Tu está demais Nesse jogo Tu está demais Nesse episódio Está pegando Até o fino Do fino E vai acabar E vai acabar O jogo Infelizmente Exato 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 um ponto Exato um pontinho Ali Do nosso time Vamos lá Eu estou ligado Que a gente vai sofrer De novo O ataque Não está Me dando confiança Mas o Gera Pelo menos Está salvando Tudo Vai que uma bola Sobra E a gente faz Um a zero Segura o placar E vence Esse jogo Entra de novo No G4 Começamos bem Olha a defesa Do Danilo Fernandes Quase um a zero E o maluco Quase fez gol Contra na sequência E chegou Mandou na trave Rodalega Essa a gente vai ter que ver No replay Jogada veio quente Eu fiquei sem reação Corri ali para a posição Rodalega Soltou a bomba Ela bate na trave E não entra Outra para o Rodalega Tirou O presente da criança Tabelinha Ronaldo Cesar Bate Ela vem com desvio O nosso time Não está marcando Como estava Contra o Grêmio Está dando muito espaço Para o Bahia Jogar dentro da área Tem batida Tem outra Chegada do Bahia Bola veio longe E eles realmente Estão achando Muito mais espaço O time do Vasco Não marca Bem como Marcou Contra o Grêmio Está surgindo Um mais sozinho Que o outro Aí fez Não dá Na moral Se o time jogar Desse jeito A gente não vai subir nunca Bate lá para frente Saca só Aí cadê a marcação Cadê a marcação Cadê a marcação Ah para Olha aí O cara chutou lá Completamente Sozinho O Bahia tem Escanteio Lucas Mugni Levantou Rodalega Atentou Sobra com Matheus Bahia Rola ali Tira a defesa O Vasco Vamos jogar A gente está ficando De fora da série A De novo Por um time Que chega na reta final E fica igual É um cavalo Paraguaio O Nenê Cara O Nenê É ídolo Desse time Não é à toa Ele é o cara Mano 40 e cacetada Nas costas Ele aparece Para empatar O jogo É confronto Mais do que direto Era um adversário Que a gente já Não poderia alcançar Em caso de derrota Praticamente O Nenê Bate aquela chapada Linda Maravilhosa Sensacional Que deixa até O CR7 Na inveja Está empatado Vamos lá Vasco Mas não pode Recuar de novo Já está recuando De novo Já está deixando O Bahia jogar O Gera está Com a braçadeira De capitão Nesse momento E não sabe O que faz Com o time E o Vasco Está tentando Bola na área Teve desvio Bola passa muito perto Tem escanteio Para o Cruz Maltino Cara Quem sabe agora Mais uma alteração Ali no Vasco Vem bola na área 40 minutos Segundo tempo Bora Vasco Bora A vitória Nos coloca de volta No G4 4 minutos Já cresce O Bahia Quem está atacando O Juizão Marcou a falta É uma falta Lá atrás Mas o Inácio Vem mandando Essa bola Na área Vai Rodalega De cabeça Rolou para o Bruno Bruno Camilo De cavadinha Tentou no Inácio Defesa do Vasco Tira Mas cede Escanteio Agora mano É um Deus Tem jogador Tem jogador O Vasco O Vasco O Vasco Não toma bola O Juiz Não acaba o jogo Agora Manda para frente Manda para frente Bate essa Fim de papo Cara Todos os confrontos diretos A gente não venceu Mas pelo menos Não perdeu Faltam duas rodadas O sonho Continua Mas deu ruim Cara Esporte e Grêmio Venceram seus jogos Aí ficou difícil Agora para a gente Cara Estamos a dois pontos Do esporte E a um ponto Do Bahia Mas o Grêmio Já é inalcançável A gente já não tem Mais chances com ele Só restam duas vagas E está entre a gente O Bahia O esporte O Náutico E até o Cuiabá Ainda tem chance Já era Júnior De fora da partida Mano Provavelmente O início de lesão A gente não jogou Contra o Sampaio O Vasco joga Quando não tem O personagem A inteligência artificial Faz gol O Vasco Sobe para quarto Na última rodada Agora O Náutico E o Bahia Ainda tem chance De nos alcançar A gente só com a vitória Está garantido Na Série A Em caso de empate A gente tem que Secar o Esporte O Náutico E também o Bahia Mano Vai para a última rodada No sufoco O Sampaio também Era o Lanterna Né mano É ainda o Lanterna Por isso o time goleou Vamos lá Última partida Da temporada Só a vitória Garante o Vasco Na Série A O empate Provavelmente Mano A gente já era Porque são dois times Que estão ali atrás E só um precisa vencer E além de ter o Esporte Ainda em terceiro Mano Está muito louco isso O adversário É a Tombense Na teoria A gente tem um futebol melhor Um time melhor Mas vamos ver Que parou do nada A inteligência artificial E do jogo Não faz gol Mano Está desde o último episódio A gente está sofrendo com isso O time está ofensivo É evidente Que o treinador Viu e sabe da importância Criamos a primeira chance Mas paramos no goleiro deles Aí a cobrança do escanteio Bola Veio Na marca do pênalti Defesa foi Sai jogando Gol Gol do Vasco da Gama O Vasco abre O placar faz 1x0 É o resultado Que nos garante Na Série A Agora fecha a casinha E joga no contra-ataque Mas não dá bobeira Não fica tão defensivo Tem mais um escanteio Vem bola Vem bola No travessão Olha o rebote Saímos Catando o Borboleta Quase uma falha do Xera Contamos demais Com a sorte agora E o Rubens Vem disparando Vai sair na cara Do Gerinha Júnior Vamos Gerinha Vamos Gerinha Fechou o ângulo Bora Vasco Bora Vasco Vai terminar a primeira etapa Aí o segundo Faz o segundo gol Faz o segundo gol Tá difícil Ele deu falta Tem chapada do Nenê Cara Se ele tiver ali em campo Eu acho que ele não tá Vamos ver quem vai bater Mano Capricha essa Pelo amor de Deus Bate com qualidade Bola na volta Não vai ter acréscimo Tem um minuto Não dá tempo Pra eles contra-atacarem Gerinha Júnior Tá ali na frente Tentou limpar Rolou Vamos lá cara Rola a bola Vasco Vem Vasco Gerinha sozinho Bola pro Gerinha Pra bater O cara errou Passe pra gente Dá agonia Da agonia Desse ataque Vascaíno Termina o primeiro tempo 1x0 Mas a Tombense Já mandou bola No travessão E teve uma cara a cara Com o Gera Mais uma Olha o Rubens Tocou no Everton Galdino Vem Gera Chegou Bola na trave Bola na trave E a segunda Da Tombense E agora a gente saiu Pra fechar o ângulo Literalmente Essa saída Foi salvadora Mano A gente fez o cara Tentar tocar Ainda mais no canto E acabou chutando Pra fora E tem reclamação ali Eu acho que tem uma falta É uma falta ou um pênalti? É uma falta ou um pênalti? Não É falta mesmo Mas é uma cobrança Muito promissora Vamos lá mano Capricha nessa Capricha Vai de canhotinha Ah Tá dentro É do Vasco Gol De Martins Sarrafiore Pode ser o gol Que tá colocando Cruz Maltino De volta Série A Do Campeonato Brasileiro Bola desviou Na barreira Foi lá dentro E aquele pênalti Que o Gera Defendeu mano Foi o divisor De águas Foi onde a gente Viu que sim Protegendo ali A defesa O ataque Uma hora Funciona E a gente pode Sim subir Cara 2 a 0 Também se coloca Mais 2 atacantes Na partida Aí tem bola Sobrando com Ramon Puxou Cruzamento Já O zagueiro mano Olha o nosso zagueiro Quase nos complica Ainda tem Tambense Ainda tinha Porque o Vasco Pega Vamos lá Vascão Vamos lá Fazer o terceiro Bora fazer o terceiro Bora fazer o terceiro Cara Eu tô Me animando demais Volta pro gol Gera Aí tem mais um ataque Da Tambense Vai terminando Minutos finais O drama Vai se caindo Vai acabando Por aqui A série A É logo ali Tão 2 de diferença Então que se dane Parte pro ataque Também Gera Olha a bola Pra fazer Não fez Saiu jogando Errado hein mano O goleiro Da Tambense Saiu errado E acabou Fim de papo O Vasco Volta A primeira divisão Do futebol Brasileiro E o goleirão Gerinha Júnior Foi mais do que Responsável Por esse feito Ao pegar Tudo No episódio De hoje Inclusive Pênaltis O Vasco Subiu O Gera Também Vai junto Agora é definir Esporte Não subiu Ficou de fora Na última rodada Então Red Bull Campeão Grêmio em segundo Vasco em terceiro Bahia em quarto São os quatro times E caíram pra série C Brusque Tombense Vila Nova E o nosso querido Sampaio Correia Caramba mano Caramba Agora é aguardar E ver o nosso time Se a gente volta É claro A gente vai voltar Pro Criciúma Mas vamos ver Se eles vão arrumar Alguma vaguinha Em outro time Aí pra gente Olha o time Da temporada Não teve o Gerinha Tinha que ter né Por essa reta final O Gera Júnior Tinha que estar Naquela seleção E bora ver Quem foi eleito O melhor do mundo Lionel Messi The best Da FIFA É dele Mais uma vez Tamo junto sempre E até a próxima Vamos que vamos Molecote Aguardem A terceira temporada Obrigada